Isso começou há muito tempo atrás, eu sempre quis ser um contador de histórias, das minhas histórias. Guiado pelo sonho de mudar o mundo, tomei como regra nortear a minha vida primeiro. Narrar os grandes fatos do dia a dia, mesmo sem saber como, viver das minhas escolhas, minuto a minuto. Pra poder te inspirar a se encantar com a sua própria vida, com o roteiro que você escolheu pra ela. E misteriosamente culpamos o além por muita coisa, quando a verdade é que somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. Somos o que desejamos ser, somos aquilo que buscamos incessantemente alcançar. Somos o reflexo da nossa vontade. É incrível o quanto de energia desprendemos pra deixar de realizar isso ou aquilo. Desculpas esfarrapadas surgem com força total, nos convencendo facilmente a desistir. Somos o que somos com possibilidades infinitas perante nós. A opção sempre será nossa. As gestações sempre estão nos boicotes. Que você se surpreenda. Que você inove. Que você descubra cada vez mais que você é único e especial. Que suas palavras possam ecoar. E que se alguém ousar lhe dizer o contrário, que você mostre que você tem 2.018 motivos para ser feliz. Guys, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu gostaria de fechar esses 25 episódios com algo especial. Que você também acredite em você. Que você conte a sua história. E que o melhor de você tá aí. Então, não é o equipamento. É você quem faz. Tá? Um grande abraço do PKTA. A gente se vê no próximo vídeo. E até o Day by Day episódio 26. Fui! Um grande abraço do PKTA. E aí